Música Bom, vamos falar sobre a bacia litrográfica, porque vivemos sobre a mesma ou em torno da mesma. E conhecê-la é saber conhecer a sua geometria, saber conhecer a sua drenagem e saber conhecer o seu relevo. Isso é fundamental para que possamos não só preservá-la, como preservar a nossa própria existência, como também para planejamento e gerenciamento dela. Vamos iniciar conhecendo-a através da parte geométrica. Então, características geométricas que devemos conhecer. A área da bacia hidrográfica, também denominada de área de drenagem. O seu perímetro que será formado ligando os pontos dos divisores de água. O seu coeficiente de forma, onde iremos compará-la a um quadrado. Esse coeficiente de forma será a área de drenagem dividido pelo comprimento do leito principal ao quadrado. Quando a área é de um quadrado, automaticamente esse coeficiente de forma vai me dar um. E a partir daí, eu tenho uma bacia quadrada. Se o meu coeficiente de forma for menor do que 1, eu tenho uma bacia retangular em pé. Inclusive, o ideal é que esse coeficiente de forma fique abaixo de 0,5. Isso me garante que eu não terei problema de enchentes. Agora, se o meu coeficiente de forma for maior do que 1, significa que eu tenho uma bacia retangular, ou seja, alongada, deitada. Vamos pensar no coeficiente de compactidade. O coeficiente de compactidade, eu vou fazer uma comparação do perímetro da bacia com o perímetro de um círculo que tem uma área igual à área da bacia. E a expressão para o seu cálculo será 0,28 vezes o perímetro da bacia, dividido pela raiz quadrada da área de drenagem. Importante observar que se o meu coeficiente de compactidade ficar entre 1 e 1,25, eu tenho grande possibilidade de enchentes. Se ficar de 1,25 a 1,5, eu tenho uma tendência mediana a enchente. Agora, se ele for maior do que 1,5, ela não está sujeita a grandes enchentes. Então, é ideal que esse coeficiente de compactidade seja alto. Índice de circularidade. Ele também vai me indicar se a minha bacia é circular ou não. Quando ela for circular, eu tenho um tempo de concentração pequena e a probabilidade de enchente grande. Esse índice de circularidade, quando 1, vai me garantir que ela seja circular. Se ele for menor do que 1, vai me garantir que ela é irregular, ou seja, ela é alongada. Ele é calculado como sendo 12,57 vezes a área de drenagem, dividido pelo perímetro da bacia ao quadrado. Densidade hidrográfica. A densidade hidrográfica, ela vai ser a relação entre o número de rios que eu tenho dentro da bacia e a área de drenagem. Vamos partir agora para as características da rede de drenagem. Iniciamos colocando a ordem dos cursos d'água. Sempre iniciamos com os ordinários, aqueles que estão isolados. Eles recebem a ordem 1, 1 com 2, 2 com 2, 3 e assim por diante. Importante saber que a ordem da bacia será igual à ordem do rio que passa pelo eixotório. Densidade de drenagem. A densidade de drenagem será calculada pela somatória dos comprimentos de todos os rios que eu tenho dentro da bacia, dividido pela área de drenagem. A sua unidade será quilômetro por quilômetro ao quadrado. Se ele for menor do que 0,5, eu tenho uma drenagem pobre. E aí eu vou aumentando. O ideal seria ficar acima de 3,5 quilômetros por quilômetro ao quadrado, onde eu teria uma drenagem excepcional. Aqui estão as classificações possíveis obtidas através da densidade de drenagem. Índice de sinuosidade é importante porque ele vai me indicar uma certa relação com a velocidade de escoamento no leito principal. Esse índice será comprimento do leito principal menos o comprimento axial desse eixo, dividido pelo comprimento axial desse eixo, vezes 100. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho esse comprimento do leito principal, esse LC é o nosso L, tá? E aqui eu tenho o comprimento axial. Eles só serão iguais se o rio for perfeitamente reto. Características do relevo importantes aqui. Nós vamos começar pelo gradiente. O gradiente do relevo é calculado pela cota da nascente, menos a cota da fosa ou a cota do eixo tório, dividido pelo comprimento do leito principal. Esse LC é o L, tá? Vezes 100. Ele vai me dar em porcentagem. Partindo agora para a parte de declividade. Nós vamos poder calcular a declividade baseada nos extremos. Só que é a parte mais imprecisa. Ela vai nos dar uma ordem de grandeza. Porém, é importante eu saber que existem situações que eu não tenho dados para fazer outro tipo de cálculo. Aí eu vou fazer o cálculo baseado nos extremos. Eu tenho que, nesse caso, a declividade vai ser a cota maior menos a cota menor, dividido pelo comprimento do leito principal. Veja, se a cota maior coincidir com a cota da nascente, e se a cota menor coincidir com a cota do eixo tório, eu terei que essa declividade será igual ao gradiente calculado anteriormente. Teríamos a declividade considerando apenas um trecho do leito principal. Um trecho compreendido entre 10% e 85%. Nesse caso, nós teríamos que a declividade seria a cota de 85% menos a cota de 10%. Quer dizer, esse 85% é o ponto que eu considero, esse 10% é o ponto que eu considero no leito principal, dividido por 0,75 vezes o comprimento do leito principal. Declividade ponderada. Nesse caso, eu teria que ter que a declividade equivalente seria duas vezes a somatória das áreas, dividido pelo comprimento do leito principal ao quadrado. Importante, eu vou ter aqui a minha figura, vou dividi-la em áreas. A primeira será um triângulo, não deixa de ser um trapézio particular, e os outros são todos os trapézios. Então, eu teria a somatória de A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, dividido pela somatória dos comprimentos. Teríamos a declividade calculada pela média harmônica. É o método mais utilizado e mais preciso. Nesse caso, nós teríamos novamente que dividir a nossa figura em áreas. Para cada trecho, eu vou ter que calcular a declividade, lembrando que essa declividade é numericamente igual ao tangente de alfa, como vamos ver a seguir. Então, aqui nós teríamos a área 1, a declividade 1, a área 2, a declividade 2. Olha, tangente de alfa, que seria, então, esse lado com a base maior menos base menor. Então, seria aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vai me dar a declividade do trecho. Vamos partir agora para a hipossometria. A hipossometria vai me dar a altitude média. Essa altitude média eu posso calcular de maneira mais exata por essa média ponderada. Se eu não tiver dados suficientes, eu também posso calculá-la como sendo simplesmente a média aritmética entre a cota máxima e a cota mínima. Vai me dar uma ordem grandeza, não é a mais precisa, mas se eu não tenho dados, é uma forma de eu ter uma estimativa da altitude média. Vou calcular a altura média. Essa altura média, na verdade, ela será a minha altitude média menos a cota mais baixa. E vamos ter a altitude mediana, que será determinada para 50% da área total. Então, eu teria que fazer uma interpolação e, para isso, eu teria que conhecer. Eu teria uma área 1 com a cota 1, uma área 2 com a cota 2. E aí, eu iria definir a cota mediana para a área total sobre 2, ou seja, 50% da área total. E, a partir daí, eu faço uma interpolação e estabeleço uma maneira de achar essa cota mediana. Vamos partir agora para o tempo de concentração. Ele é fundamental para os estudos, principalmente ligados às erosões e às enchentes. Nós teríamos calculado esse tempo por pequeno. Eu teria aqui 5,3 vezes o comprimento do leito principal ao quadrado sobre a declividade equivalente. Tudo isso elevado a 1 terço. Nessa situação, o meu tempo de concentração vai sair em minuto. O meu comprimento tem que ser dado em quilômetros. E a minha declividade média em metro por metro. Nós teríamos também a de Kirch, onde eu tenho a validade dessa expressão. para bacias consideradas pequenas, na ordem de 50 hectares. E, além disso, tenho que ter em mente que, a partir de comprimentos de leito principal acima de 10 mil metros, eu começo a ter uma certa discrepância no valor calculado. Nesse caso, eu teria 57 vezes L ao quadrado sobre a declividade equivalente. Tudo isso elevado a 0,385. Tenho que respeitar as unidades. O comprimento do leito principal tem que entrar em quilômetros. A declividade tem que ser em metro por quilômetro. E aí, eu vou ter o tempo de concentração saindo em minutos. Nós teríamos ainda o método climático. Esse método climático, na verdade, eu não uso para calcular o tempo de concentração. Então, geralmente, eu uso para estimar a velocidade média de escoamento no leito principal. Então, nós teríamos a expressão. Nós conheceríamos o tempo de concentração. Vamos entrar, se eu entrar em segundos. Conheceríamos o comprimento do leito principal em metro. E vamos obter a velocidade em metros por segundo. Veja, comprimento em metro, velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. O importante eu ter em mente o seguinte. Quanto maior a declividade de um terreno, maior vai ser a velocidade de escoamento. E nessa situação, eu vou ter um menor tempo de concentração. E a maior probabilidade de enchentes. Probabilidade de enchentes, geralmente, no fundo do vale, que é próximo ao eixotório. Pessoal, isso foi o que nós estudamos até o momento. Nós vamos ampliar essa parte, principalmente com o tempo de concentração, de precipitações. Mas, até o momento, foi isso que foi estudado. É fundamental que eu assimile esse estudo inicial para dar continuidade. Então, para isso, vamos resolver algum problema que englobe todos esses conceitos abordados até este ponto do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio.com.br Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar lá no sininho. Assim você recebe informações de novos vídeos. Até breve.